Vou colocar aqui no Google Tradutor como é que se diz carne louca em inglês. Vamos traduzir... Crazy me. Hã? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online. E hoje nós vamos abordar um assunto muito polêmico. Flash, música de polêmica neste canal. Vamos lá! Muito bem, a polêmica do Google Tradutor. Afinal de contas, devemos usá-lo sim, não ou talvez? Minha opinião sobre o Google Tradutor é a seguinte, ele é muito útil sim. Inclusive até eu recomendo que vocês utilizem o Google Tradutor para te ajudarem a traduzir palavras, palavra por palavra. Agora, se você for colocar uma frase, um texto no Google Tradutor, copia, copia, traduziu. Aí eu já sugiro que você tenha um pouco mais de cuidado. Porque afinal de contas, estamos falando aí de uma máquina, um aplicativo, um programa, sei lá. O Google Tradutor, ele não tem sentimentos. Ele é uma máquina. Júnior, olha o respeito comigo. Ele não vai conseguir traduzir 100% das vezes com fidelidade aquilo que você realmente quer dizer. Claro que funciona muitas vezes, mas outras vezes vai te detonar toda. Aliás, você que é aluno, que traduz aí os seus trabalhos de escola, né, do inglês usando o Google Tradutor. Deixa eu te falar uma coisa que o professor sabe quando você utiliza o Google Tradutor. O professor sabe. Experiência própria. Então não vem querer dar miguinha no professor não, que ele vai te pegar, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, o meu Google Tradutor. Então vamos abrir aqui o aplicativo. Vocês estão vendo aí na tela, certo? Olha que chique que é aqui o negócio. Então olha só. Se eu digitar, por exemplo, carne louca. Sabe a carne louca, que é mó gostoso, todo mundo come com pão, né, aquelas festas, né, de criança, enfim, casamento, né? Então vamos lá. Carne louca. Vamos traduzir aqui. Olha lá. Vocês estão vendo, né, que deu crazy meat. Agora vamos ouvir. Deixa eu aumentar o volume aqui. Crazy meat. Então imagina você chegando numa festa, num churral, e falar assim, I would like a crazy meat, please. Eu gostaria de uma carne louca, por favor. O cara vai olhar pra você e falar, o quê? Não tô entendendo nada. Isso é o que eu quero dizer quando eu digo que o Google Tradutor, às vezes, não é eficiente. Porque ele não, como eu já falei, é uma máquina, não tem sentimentos. Por favor, não fale assim de mim. Quando, na verdade, a carne louca, né, que nós conhecemos, em inglês, se diz pulled pork. Pulled pork. Outro exemplo é quando você fala de expressões, né, idiom. Sabe aquelas expressões que a gente usa? Por exemplo, ah, isso aqui é tão fácil. É mamão com açúcar, né? Então imagina você traduzir uma frase assim, um texto que tenha essa expressão. Então eu vou colocar aqui, ó. Mamão. Mamão com açúcar. Que é uma coisa muito fácil, certo? Aí eu traduzo aqui e vai dar... Papaya with sugar. Então eu vou falar assim, wow, this is so easy. It's papaya with sugar. Se você falar isso em inglês, eles não vão impedir nada. Porque pra nós é mamão com açúcar. Agora, pra eles, é pedaço de bolo. Piece of cake. Piece of cake significa fácil. Moleza. É o nosso mamão com açúcar. Não é engraçado, né? Pra nós é pedaço de mamão com açúcar, pra eles é uma pedaço de bolo. Então o Google Tradutor não é eficiente nesses casos. Ultimamente o Google tem passado por algumas transformações. Eles atualizaram um monte de coisas ali. E cidades, lugares, que anteriormente o Google traduzia de forma errada, hoje já traduz de forma correta. Por exemplo, Natal, né? Christmas. Eu fui pra Natal. I went to Christmas. Não, eu não sei nem se isso acontece. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Ah, ele traduziu certo, ó. I went to NATO. Só que ele fala NATO. I went to NATO. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês pro Google Tradutor é o seguinte, ó. Acompanhem comigo na tela, beleza? Vocês estão acompanhando aí na tela. Beleza, ó. Aqui, ó. O Google Tradutor, eu quero que vocês fiquem ligados nesse ícone aqui, ó. Câmera. Tá vendo? Vou fazer um teste aqui. Meu, esse negócio é cabuloso. Vocês podem usar agora aí no celular. Pega aí o celular de vocês, ó. Pega aí e usa comigo, ó. Vou pegar um negócio que tá escrito em português aqui. Vou pegar aqui no cenário aqui. Vou pegar um mangá. Aqui, ó. Um mangá do Zelda, que eu tô lendo agora. Gosto bastante do Zelda aqui, ó. Tudo em inglês, como vocês podem perceber aqui, ó. Flash, dá um zoom aqui. E aqui também, Flash, ó. Tá tudo em inglês, certo? O pessoal aí vê. Muito bem. E agora, vocês vão ver a pegada louca que é essa câmera do Google Tradutor aqui, ó. Vocês estão vendo meus pés aqui, meu joelho. Eu gravo de bermuda. A câmera ali. Aí, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Align Text. Então, vamos alinhar o texto aqui. E olha como as palavras vão começar a mudar, ó. Ih, não vai, né? Porque tá português e inglês. Eu tenho que trocar aqui em cima, ó. Inglês pra português. English, português. Então, ó. Once Upon a Time vai virar, ó. Era uma vez. Assistentes. Tentou conquistar o sagrado. Domínio da. Os espíritos da luz. Selado. Vedado. Poder. Sagacidade. Enfim. Mas vocês estão vendo que tá tudo sendo traduzido, né? Na câmera mesmo, ó. Parece até que tá escrito isso. Nem parece que o Google que tá alterando. E olha o original aqui, ó. Inglês. Né? Ó lá. E aqui sendo traduzido pro português. Claro que ele não vai traduzir fielmente, como eu falei no começo do vídeo. Mas vai te ajudar bastante pra você, pelo menos, entender o que que é aquele texto. A ideia que aquele texto quer passar. Ou aquela frase. Então, eu recomendo muito que você use o Google Tradutor nesse lance de câmera, né? Aqui no aplicativo. Quando você estiver viajando, de repente vê uma placa, né? Tá uma revista, um livro. Você não pode digitar de repente. Então, passa a câmera por cima. Que você vai ter a tradução. Você vai ter ali uma noção do que que é aquela mensagem. Qual mensagem que aquilo quer te passar. E funciona também com livros em português pra inglês. Então, por exemplo. Vou pegar um livro aqui, ó. Esse livro muito bom que eu tô lendo. Gente de resultados, né? Enfim, vamos lá. Pega a câmera aqui do Google. Então, eu vou colocar aqui, ó. Gente de resultados. People of results. How to hire, prepare, motivate and lead. Deu pra ter uma ideia, né? Funciona de português pra inglês e de inglês pra português. How cool is that? Awesome, right? Você sabia desse lance da câmera do Google Tradutor? Poucas pessoas sabiam. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se vocês sabiam ou não. E também, eu quero fazer um desafio aqui pra vocês. Me manda lá no meu Instagram. Junior Silveiro Oficial. Uma foto de uma revista, um gibi, uma placa. Qualquer coisa que vocês tenham usado o Google Tradutor na câmera. Tira o print. Faz os stories aí e me marca, beleza? Que eu quero repostar você lá nos meus stories, lá no Instagram. Fechado? Deal? Combinado? Curtiu esse lance do Google Tradutor? Você sabia que isso era possível? Deixa aqui embaixo nos comentários também. Vamos interagir, learners. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Um vídeo bem curioso, né? E a minha opinião final é que sim, o Google Tradutor funciona pra palavras mais pontuais. Agora pra expressões, textos, frases mais elaboradas. Aí você tem que tomar cuidado, porque nem sempre ele vai te dar a resposta que você está esperando. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês... See you around. Bye. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too, I'ma put a ride on ya. Came from California, trying to make it a life, a school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own.